9 horas da manhã, bom dia Tá com fome? Eu acordo com fome, de café da manhã, né? Então, eu tenho uma proposta pra você Eu acho que você não vai gostar 24 horas comendo hambúrguer Tive café da manhã, almoço, jantar Sim, e aí, o que você acha? Ah, eu aceito, sim Eu acho que vai ser bom, né? Você acha que vai ser bom? Eu não sei, vamos ver, né? Mas tem que começar agora, no café? Claro! Hambúrguer, café da manhã? É Tá bom Eu aceito, então São agora 9h47 Ao contrário dos números aí pra vocês Mas são 9h47 E no café da manhã, eu costumo comer um ovinho Com pão E eu vou ter que comer hambúrguer Então, a gente decidiu vir no McDonald's Ó, tá vendo ali que tem McDonald's Caraca, tem uma fila imensa no Brasil Ah, tem uma fila imensa Gente, não sei como as pessoas conseguem comer hambúrguer do McDonald's de manhã E eu também não sei como que eu vou conseguir, né? Mas desafio é desafio Tô com medo Porque é o dia inteiro Olha, o café da manhã deles é isso aqui E eu acho isso meio estranho Não comeria E também tem uns grandes e tal Ai, gente, olha a fila também Tá virando ali Bom dia, eu vou te ouvir Oi, bom dia Ah, o número? Qual o número? Um Big Mac Ah, não estamos servindo o McDonald's Só breakfast Então, só breakfast Agora? Oi Oi O que foi? Então, só breakfast Agora? Só breakfast Só breakfast Só breakfast Não tem Não, mãe, pede dois Ai, meu Deus Two Number two Number two Minha mãe Não Orange juice É? O que você pode? Ah, pede Orange juice Orange juice Sim Gente, me ferrei Just that Thank you Gente do céu Me ferrei Eu mostrei pra vocês a foto do que eu não queria Porque tá tudo estranho Eles do café da manhã Só tem de café da manhã Olha o que eu faço, né? Num desafio Breakfast Que ótimo Breakfast Pelo menos eu pedi também um suquinho de laranja Pra estar amenizada no gosto Porque imagina Eu acho ruim e não tenho nada pra beber Não Ai, gente Ai, já peguei meu café da manhã Sensacional Ai, gente Meu Deus Eu nunca comi isso na minha vida Mas quando eu chegar em casa Eu vou comer E eu mostro pra vocês direitinho O que é Primeiro hambúrguer do dia Café da manhãzinho Ó, veio até com uma batatinha O que é isso aqui, gente? Onde que é isso aqui, não? Ah, uma batata diferenciada Com esse hambúrguer Que é o quê? Acho que isso aqui é ovo Carne E queijo Eu tô com um pouco de medo de comer isso Passar mal depois, né? Vamos lá O ovo que é estranho O ovo deixou isso meio estranho Mas Vamos comer Pelo menos eu tenho um suquinho de laranja Se eu pudesse eu parava de comer agora Mas eu tenho que comer, né? Hambúrguer Nossa, minha mãe quer experimentar Foi muito caro isso, gente Gente, foi muito caro O negócio é pequeno Você gostou? É diferente Não é uma massa de pão normal É, não é massa de pão É panqueca É panqueca É hambúrguer de panqueca De carne e de ovo Vai ficar pro café da manhã, acho que a gente Deixa o like nesse vídeo Que eu tô comendo hambúrguer que eu não tô gostando muito, não No café da manhãzão Meu irmão experimentou, ele também não gostou E meu irmão gosta de tudo É sério, meu irmão gosta de tudo Ele falou que o ovo é ruim Então imagina eu Que sou meio chata pra comer Guilherme, eu gosto? Mãe Você sabe que eu sou chata pra comer Aí você me vai com um desafio desse Claro que eu não gostei É mais hambúrguer, né? Nossa, minha mãe, só um minuto Por favor Ah, Guilherme Eu que tenho que comer O Guilherme tá acabando com o meu suco Porque ele deu uma mordidinha no hambúrguer O cara tá horrível isso, velho Gente, eu já sei que vai dar bosta esse desafio Vai dar mesmo Porque eu tô com vontade de ir ao banheiro Acabei de comer o meu hambúrguer E quero ir ao meu banheiro Número 2, Anny Mãe, para de me expor Acabei de fazer o meu pedido online Porque a gente não tá podendo comer no restaurante, né? Então você pede Vai lá buscar E adivinha o que eu vou ter pro almoço? Uma coisa diferenciada Hambúrguer Eu tô com bastante fome, confesso E eu pedi um hambúrguer de frango dessa vez Eu nunca comi no chicken filet Mas pedi lá E é isso Vamos lá Comer uma coisa diferenciada no dia Eu já coloquei no aplicativo que eu cheguei Aí tá falando que a moça vai só me dar o negócio É, vai lá Primeira vez que você entra no chicken filet Sozinha Eu vou deixar você entrar sozinha Vai Tchau Ai, Gabi, tá com vergonha? Ai, eu tenho que confessar que eu tô com muita fome Ó, eu vou mostrar o horário pra vocês agora São três e vinte e seis Aqui a gente almoça tarde mesmo Nós temos hambúrguer E molho Eu pedi molho Eu pedi ketchup e barbecue Esse aqui eu vou comer com vontade Eu acho Eu acho Acho que eu vou gostar, tomara É verdade Será que é meu apimentado? Tomara que não Não tô conseguindo abrir Se não, vou morder o hambúrguer Pra ver como é Hum, é bom É tipo de nugget Ai, gente Meu almoço Ó, pelo menos agora tá bom Só que só de lembrar Que eu não vou poder comer sobremesa Não vou poder comer nada Porque vinte e quatro horas comendo só hambúrguer, entendeu? Tá achando que é Ah, vou comer hambúrguer ou comer um docinho Não Então, à tarde Se eu sentir alguma fome Vou ter que comer hambúrguer À noite, hambúrguer Mas vamos aproveitar o momento, né? Por enquanto Esse aqui tá bom De manhã não foi não Mas esse é bom Olha como ela se cagou toda Pra comer um sanduíche, gente Hum Ó, porque de manhã eu não comi muito bem Eu acho Eu acho que o café da manhã É a parte mais importante Se você não come bem Você fica morrendo de fome agora Que é o horário que eu tô com fome Eu tô toda cagada mesmo aqui também? Tá, tá dando aqui o cotovelo Até o cotovelo Bom, galera São 5h23 agora E bate uma fominha da tarde, né? Mas Uma fominha de que? De tomar o leite com nescau Comer um pedacinho de bolo Ou uma bisnaguinha Não pode Não posso? Então eu tenho que comer hambúrguer E eu já não tô aguentando mais, gente Sério Tipo, eu não sou uma pessoa assim Faminta Que quer comer muito toda hora Eu como pouco várias vezes Só que eu aceitei o desafio Eu vou cumprir Então a gente vai A gente tá dando uma passada no mercado Vou aproveitar e pegar uma coisa espetacular Chamada hambúrguer Que a gente nem viu nesse vídeo Acho que ela vai ficar um ano Depois você comer hambúrguer Vai pegar trauma Então Eu fui no Burger King E eu peguei o menor hambúrguer que tinha Peguei um pequenininho O moço até riu assim Porque é pão, carne e queijo só E foi um e pouco dólares Será que vai ser bom? Acho que vai ser, né, gente? Falei que eu tava com uma fominha Vamos ver se eu vou conseguir comer Quando eu disse que o hambúrguer era pequeno Eu não tava mentindo Ele é bem pequenininho Vou abrir ele Pra quem tá com muita fome É isso aqui meio xoxo, né, mãe? É verdade, mas O tamanho da fome é o tamanho do hambúrguer É, ó Pequenininho, sem quase nada Tem gosto muito de pão Mas tem uma coisa ali Um fácil sobre mim Eu como e preciso ir ao banheiro, né, mãe? Quando eu como hambúrguer e chocolate Ah, eu não vou poder agora puxar o carro E a gente não só perde o caso Mas É, isso é bom, né? Mas também é ruim Ainda mais hoje Que eu tenho que comer muito hambúrguer É o banheiro que escude Comparando os três hambúrgueres Que eu comi É O melhor foi o do almoço Esse aqui foi melhor que o do café da manhã Gente, o café da manhã Foi péssimo, juro Não recomendo pra ninguém Não gostei Eu passei mal Porque eu fui direto pro banheiro Eu até mostrei pra vocês Pô Eu não tava mentindo Eu tava falando muito sério E esse aqui É pequenininho Burger King É É sem graça Entendeu? Mas tá ok Não tô com muita fome São nove e meia Nossa, mãe Me deixou cega aqui Com a nossa luz profissional É E eu tô com fome de janta E hoje Tem pizza Pra vocês não se for, né? Porque eu não posso comer pizza Eu tenho que comer hambúrguer E tipo assim É o meu hambúrguer preferido Só que hoje eu já comi três hambúrgueres Então talvez ele não Fique tão bom agora Caraca, olha a fila Gente, é muito cheio E Nenaut é muito bom Se vocês virem um dia pra cá Comam lá E é isso Vamos comer E ó Eu vou tá curtindo Quem comentar hambúrguer Letra por letra Nos comentários, tá bom? Então façam isso Quando eu falo que a fila tá gigante É verdade, gente Olha isso E ainda vira ali Minha mãe que vai pedir Então eu vou filmar ela pedindo De fora da noite O que é que é? Two double double No pickles Animal Star One fries Two double double Animal Star No pickle One fry Yeah Chegou? Yeah Último hambúrguer do dia Cara, eu gosto muito desse hambúrguer Tipo, medo Mas hoje Hoje tá o quarto hambúrguer É gostoso Mas já Comi muito hambúrguer hoje Nem acredito que eu comi esse hambúrguer Juro Tava uma delícia Porém Eu tava cheia De hambúrguer Mas tava bom Foi difícil, viu? Tô com vontade de comer um doce Espero que vocês tenham gostado De ver esse vídeo Deixa o like Se inscrevam no canal Deixem muitos comentários Ó, mãe Desafio Aceito Desafio comprido Comprido E cumprido A tarde ela tava desesperada Que achou que ia vomitar Que ia passar Nossa, gente Sério A tarde foi osso Mas se vocês quiserem mais vídeos De 24 horas Deixem nos comentários O que? 24 horas de quê? Usem a criatividade, tá? Beijo E até o próximo vídeo Tchau